Fala 09, tudo bem? Tudo bem, eu sou o Denis e esse é o canal 09K. Bem, se você chegou por aqui agora, essa daqui eu estou em São Paulo, capital, na zona norte precisamente, no campo de Marte, onde está acontecendo um evento, um encontro de carros antigos, e nós já temos uma primeira parte desse vídeo. Então, se você chegou aqui e pegou primeiro a segunda parte, sugiro que você entre no canal para você poder ver o primeiro vídeo desse encontro, onde nós entramos, chegamos lá pela entrada, e aí nós já estamos no segundo vídeo, tá? Fiz isso para poder deixar o vídeo um pouco mais fluido, não ficar um vídeo tão extenso, e vocês conseguirem ver em duas partes. Então, essa é a segunda parte, onde a gente está vendo aqui alguns biancos, temos aqui Opala, Impala, Miura. Como eu tinha falado no primeiro vídeo, eu acho que o ponto alto desse encontro aqui é a grande gama de diversidade de veículos que a gente encontra. É muito democrático, olha aí uma mobila passando, que coisa legal, então veja só, ali temos alguns MX, que bacana. Para lá temos mais carros, também, e ali está passando um Opala agora, vamos dar uma olhada, olha. Está fazendo um barulho já faz um tempo aqui, até a saída dele, ele estava lá dentro do hangar, até que ele chegasse aqui ele já causou bastante. E vejam aí, ó, Kombi, Opala, Saúde SW aqui, ó, está linda, 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 linda. Bom, como o segundo dia de evento já é um domingo, e estamos aí talvez próximos das duas horas da tarde, o evento acontece até às dezesseis horas no domingo. Então, muita gente já está levantando voo, né, literalmente alguns aqui estão levantando voo, porque aqui tem máquinas fantásticas. Bem, para situar um pouco vocês, ó, ali tem os hangares, porque a gente está no campo de Marte, aqui muitas aeronaves circulam. Mas o evento é muito extenso, a gente já entrou, já fez um primeiro vídeo, conseguimos registrar alguma coisa até agora. Temos essa outra parte, onde muitos carros já se foram, e daqui para lá a gente ainda tem muita coisa. E lá no fundo, a gente tem uma grande parte, aqui fica a feirinha, né, de peças, antiguidades, o famoso mercado de pulgas. E lá no fundo acontecem shows, algumas atrações, vem tocar aqui, blues, rockabilly, e aí acontecem shows aqui também. É bastante divertido, bastante divertido, muito diversificado, um evento muito bem organizado. É, que é diversão bacana para todo mundo, tá? Se você quer ficar por dentro, é, para você poder acompanhar e saber quando acontece o próximo, vocês, vocês procurem nas redes sociais, seja Instagram ou Facebook, pelo, por Relicário Out Parts, tá? É, a organização desse evento é feita por eles, e aí você assim, é, seguindo lá na página deles, você vai poder acompanhar a agenda e saber quando será o próximo evento. Fique aí, para você acompanhar mais algumas, algumas peças que a gente tem para mostrar aí, ó. Aqui é um carro, é, de, digamos assim, de amostra comercial, né? Mas é um Mustang, aqui um dojão. Olha que coisa linda essa Elba, olha que Elbinha bonitinha. Vamos ver o que ela tem aqui, ó. Fiat Elba, Weekend, 1.5, chave reserva, manual, terceiro dono. Travas e toca-fita, e com um ar-condicionado. Que gracinha esse carro. Não sei se restaurada ou se original, mas sei que... Um belíssimo estado de conservação. Coisa altamente rara, né? Com o bagageiro e as travessinhas do bagageiro. É bastante difícil de ver isso. A tampinha do porta-malas. As calotas originais de época. Linda, né? Aqui a gente segue, ó. Temos aqui uma F100, bem bonita. Com os pneus Cobra. Ali em cima uma bike caracterizada com as mesmas cores da caminhonete. O interior dela, bem legal. Bem legal. Com a Mercedes. Outra Audi SW. Eu acho esse carro tão bonito. Acho esse carro realmente muito bonito. Vamos dar uma olhada lá dentro do hangar, ver o que tem por lá. Bem, como eu falei pra vocês, aqui dentro do hangar, ó, tem mais uma área de exposição de carros. Alguns deles daqui já se foram, já saíram do evento, né? Eu imagino que mais cedo aqui devia estar bem completo de carros. Mas aqui se pode ver algumas coisas também bem interessantes, bem legais. Legal saber que é até uma vivência, né? Você tá num hangar onde ficam as aeronaves. Pra quem não é do meio, é uma oportunidade interessante também de você conhecer. Nossa, que lindíssima. Olha essa Fiat Lancia. Que coisa... Aliás, nossa. Belíssima. Me emocionei. É uma Lancia, gente. Não é uma Fiat. Mas eu acho esse carro fantástico. Carro de rali. Linda, 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 linda. Nossa, que oportunidade fantástica. Existem gostos e gostos, né? Aqui do lado tem uma Ferrari maravilhosa, amarela. Ali um outro exemplar azul lindíssimo também. Vou lá um pouco mais perto pra que vocês vejam com um pouco mais de detalhe. Eu peguei um contra-luz aqui, olha só. Interior dela caramelo, um pouco mais escuro, um tom quase amarronzado. Mas, meu Deus, como essa Lancia me chamou a atenção. Eu acho essa calota uma coisa absurda de bonita. Que é o Aerodisc. Nossa, que carro lindo. Que oportunidade interessante. Belíssima. Fantástica. Bem, meus caros, eu tive uma interrupção abrupta, porque a minha memória falhou. Da câmera. Mas vamos lá. Pra registrar rapidamente aqui, ó, mais um aspecto do evento. Aqui também tem uma feira de antiguidades, peças. O chamado mercado de pulgas, né? Muito extensa. São vários corredores. A gente tá exatamente do lado daquele hangar, ó. Onde eu tava lá dentro, que eu acabei mostrando pra vocês a Fiat Lancia. Eu vou voltar lá só pra registrar o restante dos carros que estavam lá dentro. E a gente fazer o encerramento do vídeo. Então, aqui é onde eu estava. É... Onde houve a interrupção abrupta do nosso vídeo, né? Mas essa aqui é a situação, ó. A parte interna do hangar. Com os carros que a gente tava mostrando. Lá vai um citroenzinho indo embora. A Lancia que eu tava registrando. Ainda bem que eu consegui registrá-la, porque ela já não está mais aqui, ó. Ela tava exatamente aqui. E como eu disse pra vocês, é isso. É um evento muito bacana. Eu acho que vale muito a pena, se você tiver a possibilidade de vir... No próximo encontro... Um pacar. Belíssimo carro. E diversos outros carros alucinantes aqui, ó. Ó, uma Fireline. Lindíssima. Um Camaro SS ao lado. Temos cães histéricos. Que tá reverberando. A latida dele reverbera, porque tamo dentro do hangar. Então, desculpem aí, mas é assim. E é o que eu queria mostrar pra vocês, era isso. Era a vivência, como se vocês estivessem aqui no local. Esse Mercury. Lindíssimo. Bem, aqui dentro figuram alguns carros que... São carros premiados em... Em campeonatos. É isso. Isso aqui é... Uma parte... Da nossa história automotiva e da... Da história automotiva mundial, na verdade. É possível encontrar aqui, ó. Eu vou fazer o encerramento desse vídeo. Pra que não fique também muito extenso. E fico... Fica aqui a minha dica. Venham... Acompanhem as redes sociais dos organizadores. Pra que vocês estejam cientes de quando acontecerão os próximos eventos. E assim vocês poderem também vir até aqui. E vivenciar um pouco disso. É um passeio muito gostoso pra se fazer. Aqui tem pra todo o público. Você pode trazer sua esposa. Você pode trazer seus filhos. Que tem divisão garantida pra todo mundo. Tá legal? Encerramos o vídeo. É você que ficou até agora. Um grande abraço. Muito obrigado. E até mais.